Esse é o candengue que pede o gripe nos mais vendos Na hora de devolverem Ai uê, tá de chuva Esse é candengue atrevido Carga! Esse é o papoite Vidas mulatas Gripe não é dele Nada, nada é dele Esse é candengue Ele não brinca Diz que o gripe é dele Mas é tudo jajú Esse é miúdo Tá cheio de gripe Perdei o estado Já não devolve Esse é miúdo Tá cheio de gripe Perdei o estado Já não devolve Ô becanuco Toma cuidado Porque essa vida Não tem um prazo Ô candengue Então te avisarei Pra devolverei Já não vou te entrarem Esse é miúdo Tá cheio de gripe Toma cuidado Eu adoro você Já não devolve Se você me engano A gente tem que ver Mas é de mim Mas baga Já não devolve Cheio de gripe Não é brincadeira Não brinca não Com os mais velhos Eles não são Da tua geração Tá cheio de gripe Tá cheio de gripe Peço perdão Peço perdão Já não faço mais joelho Esse é miúdo Tá cheio de gripe Perdei o estado Já não devolve Esse é miúdo Esse é miúdo Tá cheio de gripe Perdei o estado Já não devolve Agora 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 Deixa Deixa I.U.E. melodia Olha a rota da pista I.U.E. Segunda É sempre na casa Deixa Me deixa Me deixa Me deixa I.U.E. 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 É melhor fugir Os mais velhos Tô te procurando Tô te avisando Cê te encontra Vai dar uma combo I.U.E. 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 Provolema I.U.E. I.U.E. Não vale a pena Da próxima Fica no teu canto I.U.E. 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 Olha o apito I.U.E. 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 Pois nos matam, pois nos matam Pai, meu Deus